2, 2, 2, 0, 2, 1, 0 Bora lá, essa é boa Vamos lá, Vuzinho A casa é a mesma, o mesmo endereço não pode esquecer Ou mesmo o telefone que muito ansioso espera lhe atender Somente uma coisa mudou lá em casa, foi alegria Não existe mais, porque minha paz se foi com você Pegue o telefone, diz que em 2, 2, 2, 0, 2, 1, 0 Esse telefone está exclusivo pra você ligar Se estiver tão longe e o seu dinheiro não for suficiente Então, meu amor, não fique acanhada Diz que ia comprar A casa é a mesma, o mesmo endereço não pode esquecer O mesmo telefone que muito ansioso espera lhe atender Somente uma coisa mudou lá em casa, foi alegria Não existe mais, porque minha paz se foi com você Pegue o telefone, diz que em 2, 2, 2, 0, 2, 0 Esse telefone está exclusivo pra você ligar Se estiver tão longe e o seu dinheiro não for suficiente Então, meu amor, não fique acanhada Diz que ia comprar De novo Pede o telefone, diz que em 2, 2, 2, 0, 2, 1, 0 Esse telefone está exclusivo pra você ligar Se estiver tão longe e o seu dinheiro não for suficiente Então, meu amor, não fique acanhada Diz que ia cobrar Que estava ali Se não, meu amor, não fica acanhada Daem bem aqui Legenda Adriana Zanotto